É o DJ, ele já tá ostentando o beat, porra, porra, porra Meia na canela, trajadão de Nike, no baile de favela Tô de mizuneira, meia na canela, trajadão de Nike, no baile de favela Ela sabe que eu sou tralha e joga a buceta na peça Tô de mizuneira, meia na canela, trajadão de Nike, no baile de favela É o DJ, ele já tá ostentando o beat, porra, porra, porra Tô de mizuneira, meia na canela Trajadão de Nike, no baile de favela Tô de mizuneira, meia na canela Trajadão de Nike, no baile de favela Ela sabe que eu sou tralha e joga a buceta na peça Tô de mizuneira, meia na canela, trajadão de Nike, no baile de favela Tô de mizuneira, meia na canela, trajadão de Nike, no baile de favela